Fala galera, beleza? Beleza, que tá falando aqui é o Dregoy Gamer, estamos aqui com mais um vídeo galera E hoje estamos aqui no Senozoic Survival galera, estamos aqui numa família de mamute E temos aqui o nosso filhotinho que tá aqui, e tem aqui a minha esposa e tal E vamos cuidar do nosso filhotinho, e eu espero que esse jogador que tá jogando com o filhotinho aqui não saia do jogo, tá bom? Mas tudo bem, bom, vamos sobreviver aqui com o nosso mamute Essa é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo galera, porque a primeira eu tava gravando, mas aí quando eu encontrei esse parceiro e esse filhote Eu decidi, ah, vou gravar uma família, vou aproveitar né, então eu tô gravando aqui pra vocês Mas enfim, vamos sobreviver aqui com o nosso mamute E vamos ver se o nosso filhote consegue crescer ou não Não sei se tem sistema de crescimento, não sei se o filhote cresce né, realmente, mas vamos ver E também lançou isso galera, tipo assim, antigamente não tinha esse filhote E também galera, o Cenozoic Survival é um jogo que faz muito tempo que eu não trago galera Tipo, muito tempo mesmo que eu não trago Tipo, a última vez que eu trouxe Menozoic... Menozoic, zoado Cenozoic Survival foi quando eu gravei, é... Aquele vídeo lá de Idealdon, tá ligado? Aí depois aí eu não trouxe mais Mas é porque o jogo não tava mais abrindo pra mim, porque o meu PC era muito ruim Mas, muito fraco, muito... não rodava esse jogo mais Mas agora ele tá rodando e agora eu tô conseguindo jogar Então, vamos... então eu vou voltar atrás pra vocês Só que é uma pena que vai ficar de noite, né cara Então a noite desse jogo é um pouco ruinzinha Mas tudo bem galera, não tem problema não Porque o bom é que a gente vai tá... vai tá cuidando do nosso filhote Também tem visão noturna, só que a visão noturna do mamute é um pouco ruinzinha Mas vamos tentar, né Cuidar aqui do nosso filhote Vamos, vamos filhote, fica do nosso lado Também a gente vai ter que ter um pouco de paciência Porque a noite desse jogo dura muito Ah não, já tem um... ah não, já tem um lobo Não, lobo Nossa, já tem um lobo aqui pra caçar o nosso filhote Vai, protege o filhote Eu já vou expulsar esse lobo daqui Sai fora, lobo Vamos, vamos cuidar aqui do nosso filhote Tem uma quaga ali, que é tipo uma zebra Tô de olho naquele lobo, cara Bom, temos que cuidar do nosso filho, tá Como ele é uma presa muito fácil O lobo vai querer caçar ele Então tem que tomar cuidado Vou ativar aqui a visão noturna, porque já tá de noite Eu também, filho, ouvi o lobo Caramba, essa quaga, né Que é essa zebra, ela não para de fazer barulho Para de fazer barulho, vai atrair os lobos pra cá Não tem problema, tá Se essa quaga seguir a gente Deixa ela seguir, não tem problema não Mas eu não vou defender ela Se algum predador chegar pra atacar, eu vou cair fora A minha vida e da minha esposa aqui Que se importa Eu não tenho certeza se esse mamute é macho ou fêmea Mas eu vou fingir que é, que é fêmea, né Porque isso aqui é uma família de mamute E eu tô com muita fome, cara Mas eu não sei como é que comem com mamute Vou perguntar pra eles aqui, ó How to eat wife mammoth Que é como come com o mamute Porque eu tô com fome Vamos ver se ele sabe, né Como é que come com o mamute O mamute não tem animação de comer, né Que eu acho um pouco estranho É porque o mamute, galera Assim como os elefantes Ele se alimentava mais ou menos assim Ele pegava a comida assim no chão E botava na boca Usava a tromba como se fosse tipo um membro Do corpo dele, um braço, entendeu Caraca, Zebra Para de fazer barulho, mano Calma, filhote Calma, 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 calma É só uma zebra Ou essa zebra tá querendo atacar O nosso filhote O que eu acho um pouco estranho Até porque Eu nunca vi uma zebra Atacando o filhote de algum animal A não ser Sei lá Eu não entendi por quê Mas eu tenho que ficar perto do nosso filho Sempre Não, não Não bate na zebra Para de fazer isso, filho Ela pode seguir a gente A vontade Mas eu não vou defender ela Deixa eu ficar aqui, ó Assim, ó O filho tem que estar sempre no meio Que ele protege melhor A Spodder Acho que ele tá falando que expulsou O lobo Mas eu tô com medo dessa quaga Bater no nosso filho Espero que ela não bate no nosso filho Até porque o nosso filho não tá fazendo nada Cara, ele foi bater nela Mas eu espero que ela não faz isso Não bate na zebra Você tá provocando a zebra Ah, mano Bom, temos que proteger o nosso filhote O máximo possível Porque ele é uma presa muito fácil Para qualquer predador Mas também não dá muita comida Porque é um filhote, né Caramba, mano Essa zebra não para de fazer barulho, mano E galera O som do jogo pode estar muito alto Mas também, galera Olha só o volume que eu estou aqui no jogo, ó Tá muito baixo Então não tem como eu abaixar mais do que isso E também se vocês estiverem Vendo uns barulhos aí no fundo É por causa do meu vizinho, tá bom Ah, eu tô comendo, ó Peraí, eu comi? Ah, eu tenho que ir andando Que aí eu consigo me alimentar Ou não? Ah, eu tô conseguindo me alimentar Porque eu tentei isso antes E eu não consegui Mas agora eu já aprendi Já como é que se alimenta com um mamute Mas até agora eu não encontrei nenhum Nenhum predador Então tá de boa por enquanto Vamos lá E galera Se estiver travando um pouco aí Não ligue, tá galera Porque Esses lags é por causa É por causa do jogo, galera Porque o jogo é muito pesado É só vocês entenderem Como esse jogo é pesado E também E como eu não recomendo Você jogar nesse jogo Quando você tiver PC fraco Porque olha só, galera Esse jogo é um jogo muito pesado Sabe por quê? Porque ele é um jogo mundo aberto O mundo O mapa do jogo é muito grande Então o jogo pode travar Por causa do mapa Que é gigante Então eu não recomendo você jogar nesse jogo Se você tiver PC fraco I'm so hungry Come, cara Tem comida aqui Eu tô comendo aqui Aperta E Press E Vou falar pra ele aqui Press E Press E Não, 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 não Tem um lobo ali Tem um lobo Calma, filho Vou proteger ele aqui Tem um lobo Calma, filho Fica embaixo de mim Eu tô protegendo ele Aqui o máximo possível Ué, cadê minha esposa? Ela foi embora Ela tá ali Não, não, não Ah, eu achei que era o lobo Achei que era o Achei que era o lobo Ela era zebra Ainda bem Vem, filho Fica perto de nós Deixa eu ficar ali perto do filho Porque ele tá muito distante de nós, cara Ah, não Não é um lobo É um tigre da Tasmânia Mas mesmo assim, cara Eu vou proteger meu filho Por causa disso Não quero Não quero que ele morra Vamos logo, filho Venha onde eu estou Vamos logo Come here, son Eu tô falando pra ele vir Droga Ah, agora eles vão ficar conversando ali com a galera Não, galera Ah, isso que é chato, cara A galera tá A gente tava seguindo o maior realismo Aí do nada eles literalmente não seguem mais o realismo Deixa eu fazer o barulho aqui Só pra eles virem pra cá Ah, ainda bem que vocês obedeceram eu Porque se vocês ficassem ali conversando com os caras em livros Meu pai do céu Ah, tá bom, mano Não precisa chegar Ah, tá bom, mano Que alto esse som Ah, mano Mas meu volume tá muito baixo Peraí, acho que eu vou aumentar aqui no PC Porque eu acho que deve ser por causa disso Eu vou abaixar um pouquinho, tá bom? Lá, cadê eles? Ah, eles tão aqui E aí Só foi ele abaixar o volume Agora eu preciso encontrar água Porque eu tô com muita sede Aqui, aqui deve ter água Porque hoje tem essas areias aqui e tem água É Acertei de encher, moleque Não, 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 não É muito fundo, é muito fundo Não, 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 não Sai daí, sai daí, sai daí Sai daí, sai daí Sai daí, meu Ah, não, velho Eu entrei nesse negócio à toa, mano Sem saber que não tem mais como Agora não tem mais como eu voltar Parabéns Mas vamos tentar sair daqui Ah, eu consegui sair Vai logo, mamute Meu Deus Agora cadê eles? Cadê eles, mano? A quaga tá aqui Mas cadê o meu filho e minha esposa? Cadê eles? Ah, eles tão bem aqui do lado Essa visão noturna Ah, minha esposa tá aqui Mas cadê meu filho? Cadê meu filho? Ah, eu não acredito que a pessoa Que tava jogando com meu filho Saiu do jogo, mano Eu não acredito Cadê? Ah, eu tô ouvindo meu filho Eu acho que é meu filho, né Que tá fazendo esse som Ah, ele tá aqui Mas ele não tá Mas ele entrou na água Sai daí, filho Isso, filho Vai, 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 vai Você tá conseguindo Vai, 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 vai Aê Comemorei aqui Não, 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 não Isso, filho Fica longe dessas águas Ah, eu consegui beber água Agora que eu percebi Bom, vamos sair daqui, filho Antes que você se afoga Porque eu não quero perder você Vamos lá, filho Isso Caramba, que susto, hein Eu achei que eu ia perder meu filho Só porque a pessoa que tava jogando com ele Saiu do jogo Não, 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 não Não, não, não Sai daí Sai daí, filho Putz Droga Ah, mas eles vão conseguir atravessar Eu espero, né Porque atravessar esses rios aqui Não é nada fácil Vamos lá Caraca Eu espero que eu não tenha algum predador aqui Até agora eu não encontrei nenhum predador Ainda bem Só tem só a quaga A minha esposa E meu filho aqui Enquanto isso Eu vou comer um pouquinho Que é melhor pra mim Rai, por que você Correu pra Pra fora Correu pra longe Não, cara Eu não corri pra longe Eu só dei umas corridinhas aqui Agora eu vou correr pra longe, cara Porque meu filhote tá lá Tá lá em cima da pedra Sai daí, filhote Caraca Como é que um mamute consegue Subir em cima de uma pedra Sai daí, filhote Cadê ele? Cadê meu filho? Cadê meu filho, mano? Ah, eles estão ali Mas só tá minha esposa Cadê meu filho? Eu também tô desesperado, cara Cadê meu filho? Ah, mano Mas também ele é muito Desrespeitoso Ah, achei você Tá vendo, filho? Você não sabe Que não pode sair De perto dos seus pais Porque senão você acaba se perdendo E olha só o que acontece É isso que acontece Não fica longe Não fica fazendo isso Bom, eu dei uma bronca aqui nele Porque, pelo amor de Deus Para de ficar Acorrendo pra lá e pra cá Porque ainda por cima tá de noite É difícil de ficar achando De ficar te achando Por aí Mas ainda mais A nossa visão noturna É muito ruim Bom, vamos continuar, galera Continua Ah, ela tá comendo grama Achei que ela tava mordendo Meu filho I'm brother I'm brother é o cacete, caramba Não fica aí se pague Se fingindo que é na nossa família Finge que você É só um parceiro nosso De viagem Nem é parceiro, né? Você só tá usando a gente Como proteção É o que eu acho mais realista Cara, sério Esses jogos de animais Cara, esse simulador de animais Parece que a galera Acha assim Ah, qual que é a graça De ficar seguindo o realismo? É, vou ficar se matando mesmo Que se dane Não, cara Tem que seguir o realismo Essa é a graça do jogo Mas vamos lá Cadê meu filho Tá bom, meu filho Tá bom, meu filho e minha esposa Tá aqui Vamos logo sair daqui, galera A gente não pode ficar parado No mesmo lugar Peraí, o que é que ele tá escrevendo Nice I'm nice I'm brother Ele tá falando que ele é irmão Mas tipo What the fuck, cara Você não é irmão, cara Você nem é da nossa espécie Vamos, filho Siga a gente Nossa, eu tenho que dar mais uma bronca nele Porque senão ele não obedece Ele não obedece eu, cara Ele fica toda hora correndo em círculos Não fica embaixo da gente Quando eu falo pra ele ficar perto de mim Ele não fica Aí depois ele se perde No meio da floresta E não sabe por quê Stop O que? Stop Ah, ele falou stop Ah, nossa, que susto Achei que ele tava morto, mano Caramba Acho que eles estavam brigando Não sei o que aconteceu Não Não Ah, meu Deus do céu Volta Meu Deus do céu Eita, prela Corre, mamute Para Nossa, esse mamute Ele corre muito mal, cara Sério Ele corre e para de correr Isso Volta pra cá, filho Volta pra cá, filho Poxa, velho Eu não acredito Agora eu tô muito mal Cadê meu filho, cara? Cadê meu filho? Ah, tá vendo? Agora ele se perdeu Agora eu não sei onde ele tá Tá vendo? É isso que acontece O cara vai ficar correndo Aqui Ah, tá vendo? Agora você tá Fugindo de mim Agora resolveu ficar Agora finalmente Obedeceu minhas Ordens, né? Que é ficar Perto de mim Para de ficar fugindo de mim, mano Fica do meu lado Para de ser desobediente Caramba Ô árvore chata do cacete Para Agora só falta a gente encontrar A nossa esposa Aí eu comei um pouquinho aqui Bom, agora eu não sei onde tá Minha esposa Ah, não, 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 não Não Cacete Não era pra isso ter acontecido Vai, vai, vai Sobe, sobe, sobe Aí eu consegui Não, não, não Tem um ser humano aqui Ah, não Não, não, não Sai fora Tem um ser humano aqui Melhor tomar cuidado Porque tem um ser humano aqui Ah, não Puxa, velho Sai fora Não, não, não Não, filho Sai daí Ah, mano Esse meu filho é É besta, mano Ah, sai árvore do caramba Nossa, eu tenho que segurar o shift com muita força Para esse mamute correr Para de fugir de mim Mamutes são adoráveis ao caramba Eu tô aí com sangue nos olhos Se você matar o meu filho Você vai pra vala Mas então, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Galera, espero que vocês tenham gostado O quê? Eu sou o Barry Grylls Ah, vai se ferrar Bom, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa seu like Tá bom? Bom E foi um vídeo bem legal, galera Porque eu cuidei do meu filho Apesar de ter um ser humano aqui Domesticado com o filho Vou falar pra aquele Pra ele sair de perto Stay back from humans Que é saia de perto dos humanos Pronto Saia de perto dos humanos Eu falei pra ele Stay back from humans Mas então Esse vídeo vai ficando por aqui Se quiser jogar esse jogo Eu tô deixando o link aí embaixo Mas eu recomendo Que você tenha um PC Muito forte Porque PC fraco Não roda esse jogo Nem a pau Mas se você gostou do jogo Eu vou tentar trazer melhor Se quiser que eu continue a série Deixa o like também A zebra que voltou Então, galera Falou! Tchau! 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 No